Onde Jesus costumava orar? A Bíblia nos fala que Jesus costumava orar nos montes e nos lugares desertos Marcos capítulo 6 verso 46 diz E tendo os despedido foi ao monte orar Lucas 5 verso 16 nos diz Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava Quando Jesus toma essa decisão de orar De ir ao monte, de ir a um deserto Tinha um objetivo de Jesus Cristo Era estar a sós com Deus Visto até que o ministério de Jesus Era um ministério onde havia multidões Onde Jesus estava havia muitas multidões Então as multidões não o deixariam sossegado Para que ele pudesse fazer a sua oração E às vezes, meus irmãos, nós estamos tão assoberbados com o trabalho Com as responsabilidades, com a vida, com os estudos Com os nossos problemas pessoais e do nosso trabalho secular Que parece que não resta tempo para a gente conseguir orar Porque sempre estamos cercados de muitas pessoas Bem, certo que muitas vezes nós oramos em silêncio Com o nosso coração, com o nosso pensamento Mas quando a Bíblia fala que Jesus especialmente tem esses dois lugares Os montes e os desertos para orar Ela está falando que você precisa ter um lugar específico Onde você pode encontrar a sua comunhão com Deus Onde você pode ter o seu momento íntimo De intimidade a sós Só você e o seu Deus Louvado seja o nome do Senhor Este lugar secreto Pode ser a sua casa O seu quarto Pode ser um lugar onde você possa ficar Só você e Deus Sem ninguém te incomodar E ali você poderá dobrar seus joelhos Orar, chorar, clamar Falar com o Senhor Expor as suas misérias Falar com Ele Aquilo que até outras pessoas não poderiam nem ouvir Mas você vai falar com Deus Vai confessar a Ele a tua história Louvado seja o nome do Senhor Jesus E assim o Senhor vai te ouvir E vai te dar a tua resposta Louvado seja o nome do Senhor Ainda Onde Jesus costumava orar E Jesus deu Um ensinamento Um sermão do monte Para os seus discípulos Quanto à oração Ele disse Mas tu Quando orares Entra no teu aposento E fechando a tua porta Ora teu pai Que vê o que está oculto E teu pai Que vê o que está oculto Te recompensará Mateus capítulo 6 versículo 6 Nesse sentido aqui Nós entendemos que Quando nós entramos em oração Muitas vezes a gente Vai ter um momento Em um local secreto Nosso Num ambiente Que nós temos Uma salinha de oração Um quartinho de oração Quando nós temos um momento com Deus Né? E Esse momento E o que nós falamos ali Ninguém mais vai saber Somente o Senhor Porque o que você está pedindo a Deus E está falando com Ele Ele vai responder E quando Ele responder Você vai saber que foi Deus quem respondeu Porque só estava você e Deus E você e Deus em oração Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Não precisa você sair dizendo para todo mundo Eu oro todos os dias Pela madrugada Eu me levanto Ou eu oro 3, 4, 5 horas por dia Não precisa disso Você A sua oração Para que ela tenha a recompensa de Deus Você tem que fazer tudo isso Em segredo Em secreto Muito É bem evidente que Nós também oramos em grupo Na igreja Junto com os irmãos Mas Esta oração em secreto Ela tem uma promessa Recompensa de Deus O Senhor te recompensará E você verá Que é Deus fazendo Porque Ninguém mais sabia Do que tu estava tratando Com o Senhor em oração Louvado seja o nome do Senhor Se você gostou do nosso conteúdo Clique no gostei Aqui embaixo No joinha E inscreva-se no nosso canal Fazendo assim Você estará dizendo para o Youtube Que este vídeo É recomendado Para outras pessoas Meus Tchau Amém Legenda Adriana Zanotto